Bom dia, Vede Paula, bom dia, gente amiga. Se não tivesse sido detonada em 15 de janeiro de 1985, com a eleição de Tancredo Neves para presidente, a ditadura de 64 estaria completando hoje 59 anos. Começou com fake news e uma quartelada. A mentira, o fake news foi o mantra da ameaça comunista. E a quartelada explodiu em Juiz de Fora, de onde, à frente da 4ª Divisão Militar, o general Olímpio Mourão Filho estartou o golpe que derrubou o presidente João Goulart. A ditadura, que durou quase um quarto de século, não atendeu a nenhuma de suas promessas. A corrupção, protegida pela censura, assumiu status de licitude. A inflação alcançou cifras superiores a 200% ao ano e os banidos de 64 voltaram quase todos e reassumiram o poder nos braços do povo. Foi uma ditadura com todos os ingredientes dos regimes de exceção. Prisões ilegais, caçações de mandatos, tortura e cemitérios clandestinos. Como tudo que não presta, tem sempre alguém que se presta a defender? Há forte movimento hoje pela exumação da ditadura enterrada viva em 1985. De minha parte, ditadura nunca mais. Falei e tá falado.